Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, se o celular está sem som, então assista o vídeo até o final que eu vou estar explicando para vocês aí como voltar o seu som ao normal, beleza? Então peço a vocês que deixem o like, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E é isso pessoal, bora para o vídeo. Então pessoal, se o celular está sem som, eu vou estar ensinando dois jeitos aí de você ativar o som do celular e é bem simples. O primeiro é manual, galera. Vamos aqui nas configurações, a gente vai apertar aqui em aplicativo, depois a gente vai vir aqui nos três pontinhos e a gente vai vir aqui mostrar o aplicativo do sistema. E aqui você pode procurar por som. Vamos colocar aqui, som. Vamos ver se ele aparece aqui o app. Então o aplicativo é esse aqui, galera. Esse aqui que você está dando um erro. Lembrando para vocês aqui limpar aqui os cachês desse aplicativo para que o som volte aí normal, que pode acontecer algum erro aí no aplicativo. Dependendo de qual celular é o seu, o aplicativo aí é diferente. Então a gente vai limpar. Lembrando para vocês aí que limpar aqui não vai dar erro no aplicativo, não vai dar problema para você aí no seu telefone, beleza? Então a gente vai vir aqui limpar, ó. Limpar cachê e você vai testar aí para ver se seu som voltou ao normal, beleza? Seu som não voltou ao normal, a gente vai usar aí no aplicativo para a gente ativar o som do telefone. Então bora para o aplicativo. A gente vai usar esse aplicativo aqui, som buster, e você vai vir aqui em continuar, vai dar um ok aqui, ó. E vai ativar aqui o aplicativo e vai testar seu som aí para ver se está funcionando, beleza? Então esse aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário.